A Marvel de volta em Formatim pela editora Panini. É isso que a gente vai ver hoje nesse gibizinho Aventuras Marvel em Formatim da Panini comigo e com detalhes depois da vinheta. Fala pessoal, sou o Gico, você tá no canal Gico HQ, o canal mais nostálgico no assunto são os quadrinhos aqui do YouTube. E falar em nostalgia, vamos falar de Formatim. Muita gente fala assim, Formatim já morreu, Formatim é coisa do passado, Formatim nunca mais. Pois é, Formatim continua super vivo e atual. Por exemplo, a gente costuma falar em relação a isso, que Formatim já passou, que a época dele não volta mais. Quando a gente fala de Marvel e DC, por exemplo, Turma da Mônica, um dos títulos mais vendidos do Brasil, é em Formatim. Mangá, que vende igual a água no deserto, Formatim. Tex, toda a parte da Bonelli, todos esses quadrinhos ainda são impressos em Formatim. Então, Formatim continua vivo, é um formato, geralmente metade de um formato americano. Ele vai variar, tem 16 centímetros por 9, pode ter alguns menorezinhos, mas tudo dentro dessa faixa, que traz essa revistinha quase de bolso. E esse convencionou chamar o Formatim. Lá atrás, quando surgiu o Formatim, o Editor Abril, o Ebal, vários publicavam nesse formato. Era uma questão de economia, o papel era menos papel que se gastava, para transportar era mais barato, para levar para as bancas, para guardar, era mais simples. E convencionou-se usar esse formato como o formato principal da publicação de quadrinhos do Brasil por um bom tempo. Com o tempo, isso foi mudando, foram acrescentando, o formato americano entrou na pauta, os leitores preferiram o formato melhor, a qualidade de impressão melhor, uma adaptação de texto mais bem feita, porque tinha mais espaço, mas o Formatim da Marvel e da DC foi perdendo espaço. Pois bem, aí me deparo com esse gibi na banca, nem é lançamento, isso aqui acho que é 2022, final de 2022, começo de 2023, mas é uma coleção que a Panini está lançando, chama Aventuras Marvel, então para os saudosistas vai lembrar de Super Aventuras Marvel. E o que é isso aqui? Esse gibizinho, ele traz histórias sem continuidade, são histórias mais simples, voltadas para um público mais infanto-juvenil, o pessoal na casa aí vão dizer de 10 anos, 9, 11, 12, 13, enfim, é para essa galera que vai no cinema ver os super-heróis e que a lei chega lá e se depara com uma cronologia super enrolada, não sabe quem são aqueles personagens que não tem nada a ver com o que ele viu no cinema, então a proposta aqui é essa, trazer histórias mais simples para essa galera que está um leitor mais ocasional. Aí me veio na cabeça assim, isso aqui com certeza não é para mim, para a média dos leitores aqui do canal, por ser realmente uma leitura mais simples, não é ruim, tá? É bem divertidinho, os desenhos são bem legais, eu gravei folheando a revista para vocês verem, são desenhos mais cartunescos, mais simples, a história tem menos texto, tem menos balão, é tudo adaptado para esse público. Mas será que aqui passa pela renovação de leitores? Fiquei com essa dúvida, será que isso aqui ajuda a trazer leitores novos para os quadrinhos Marvel e DC? Olha só, eu achei a ideia boa, eu achei que o preço poderia ser um pouquinho mais barato, ela está custando R$ 9,90 na banca, de repente você encontra com o preço mais barato nas lojas, inclusive vou deixar links aqui se você se interessar pelo que você viu, para dar de presente, ou mesmo para você se você é colecionador, quer ter essa versão aí dos personagens, eu fiquei na dúvida se se ajuda ou não, eu acho que a ideia é boa, mas podia ser, por exemplo, quadrinhos da Turma da Mônica estão na faixa de R$ 7,00 e vêm mais páginas do que aqui, aqui a gente tem na faixa de 50 páginas, os quadrinhos da Mônica, por exemplo, ou os outros textos e outros quadrinhos de formatinhos mangais, geralmente, geralmente, tá? Eles não vêm envelopados, essa aqui veio dentro de um saquinho plástico, que dificulta para um leitor que está chegando na banca, dar aquela folheada ocasional, como a gente fazia quando era criança, se passava na banca, dava uma olhadinha no que tinha dentro, aqui você não pode, e o preço também achei um pouquinho além do número de páginas, talvez um acabamento um pouco menos luxuoso, com papel LWC ao invés do papel Couché, nem sei se isso é LWC, que é bem fininho, parece um Couché, mas assim, e pontos de vendas alternativos talvez fosse uma boa saída para você pulverizar mais esse formato. Há algum tempo atrás a gente ficou, veio a notícia que a DC Comics vai investir no formatinho também lá na gringa, né? Para trazer gráficos novos a preços populares de 10 dólares, lá, né? Do popular lá, 10 dólares. Então vai ter Watchmen, vai ter Batman, vai ter vários gráficos novos aí que vão vir no formato de bolso, pocketbook ou formatinho aqui no Brasil, tentando alcançar um público, como eu digo, ocasional, que não é o público colecionador, aficionado, é mais uma tentativa, né? Então eu acho interessante, tudo que você tenta fazer para trazer novos leitores, eu acho bacana. O que você acha? Comenta aí comigo, vamos dar uma olhada no jibizinho, ver se você gosta dele, que ele realmente é bem charmosinho, e no final do vídeo eu estou de volta para a gente conversar mais. Vai daí! Bom, vamos lá, dar uma olhada no formatinho da editora Paninho, Aventuras Marvel, lembra até o Super Aventuras Marvel, acho que de repente esse nome foi até de propósito, porque o nome em inglês da revista é Marvel Adventures, né? Aqui a gente tem a primeira edição do Hulk, essa é a número 5, nem é recente isso, né? Como eu falei, eu peguei na banca porque eu fiquei curioso de ver. E a gente tem, é um mix, é uma revistinha mix, como era antigamente funcionável, com esse traço um pouco mais, digamos, ele é mesmo assim um traço um pouco mais infantil, né? Ele tem uma coisa meio de animação. Aqui a gente vai ter a história do Hulk recontada, é bem parecido com a tradicional, com algumas alterações, né? É o banner exposto à radiação, enfim, tem algumas mudanças pequenas, mas não muito, nada que altere a história do Hulk. É bem legalzinha, né? É realmente mais simples, tem menos texto, até o balãozinho é diferente, né? Mas é um acabamento muito bom, é tudo no coche, é um coche bom, brilhosão, né? Bacaninha demais. E aí conta pra essa galera mais jovem a origem do Hulk. E aqui a gente tem uma história do Aranha, é... Já saiu lá no Homem-Aranha 5, né? Na Marvel Adventure Spider-Man 5. E aí tem a disputa do Aranha com o Electro. Eu adorei o jeito que eles desenharam o Peter aqui, bem garotinho mesmo, né? É o Peter ainda no colegial, né? Aprendendo a ser o Aranha. E gostei do estilo do desenho, meio cartunesco. A história também é simples, bem simples, não tem grandes reviravoltas, autocontida. Ou seja, ideal pra aquele fã do Aranha que tá aqui, viu o desenho animado, ou viu o filme na TV e quer ler alguma coisa, tá apilhado de ver o Aranha e não tá afim de encarar a cronologia, que é extremamente... É difícil pra quem não é leitor antigo entender, embarcar na cronologia. Aqui não tem nada disso. Essa história começa e termina e você entende direitinho o que aconteceu. E tá aqui, ó. É um jibizinho bem simpático. Minha única ressalva é essa relação a vir fechado num plástico, né? Eu acho que isso deveria ser solto até pra criançada poder, quem ainda encontrar uma banca, folhear, né? Mas deve ter os motivos dele por vir nesse saquinho plástico. Ela tá aí à disposição a R$ 9,99. E eu vou deixar, se você se interessou, quer dar de presente pra alguém ou quer comprar pra você mesmo, vou deixar o link aqui pra coleção Marvel, Aventuras Marvel, aí os formatinhos da editora Panini. O que você achou do jibizinho? Gostou desse formatinho? Gostaria de ler outras coisas em formatinho? Acha que esse formato ainda cabe pra gente, que é colecionador mais antigo? Ou é uma coisa direcionada só pro público mais jovem mesmo? Qual é a sua opinião em relação a isso? Eu sou suspeito de falar porque eu adoro meus formatinhos, eu tenho uma ligação emocional forte com eles, porque além de trazerem as histórias que me formaram como leitor e como profissional, eles me lembram parte da minha vida, onde eu estava quando eu comprei aquela revista e tal. E eu não tenho nada contra o formatinho, muito pelo contrário, eu gosto. Até hoje eu leio pra fazer os vídeos aqui do canal, então é fácil de levar pra cama pra você deitar, ele é levinho, é fácil de guardar, de envelopar. Então, eu não tenho nada contra o formatinho? E sim, a resposta pra mim, sim. Eu compraria outras revistas que trouxessem material, até material mais nostálgico mesmo, como são essas coleções que estão vindo a R$36,00, a R$40,00. Se elas viessem em formatinho, com o mesmo número de páginas, digamos por R$15,00 ou R$20,00, eu acho que até preferia, sabia? Tá aí, eu fico com essa dúvida e deixo pra vocês a bola aí. Você, compraria material Marvel e DC, uma coisa mais antiga, de repente em formatinho? Ou não? Acha que formatinho realmente já deu e é só mesmo pra galera mais jovem? Comenta aí comigo o que você acha. Eu vou estar de volta, hoje é quinta, quinta-feira, sexta-feira, amanhã, a gente vai ter, pela primeira vez aqui no canal, Sandman. Eu nunca falei de Sandman antes, não é porque eu não gosto, muito pelo contrário, eu amo, é um dos meus quadrinhos favoritos até hoje, mas é difícil de abordar porque são arcos muito complexos, as histórias são densas. Então, como amanhã Pérolas Escondidas, eu trouxe uma história que eu gosto bastante, que inclusive já foi adaptada pra série de TV do Sandman, que é aquele Homens de Boa Fortuna. E aí a gente vai comentar essa história, mostrar pra vocês como que o Neil Gaiman aborda de uma maneira muito interessante questões que podem ser complexas em apenas 22 páginas. A gente confere amanhã essa história comigo no Pérolas Escondidas. Vou ficando por aqui, quer me seguir nas redes sociais, há um montão de link aqui embaixo, quer ver os meus quadrinhos autorais, Salomão Ventura e o Esquadrão Vitória, pode ler de graça aqui no link que eu coloco aqui, ou você pode comprar material físico que eu mando autografado pra sua casa. E fica o meu convite, vem desenhar comigo e fazer jibizinho também, que é bom até pra cabeça, cara. Se você quer aprender a desenhar no estilo super-heróis, tem o meu curso Desenhando Heróis. E o link tá aqui na descrição desse vídeo, com tudo bem explicadinho. Se você ficar com alguma dúvida, manda um zap que eu te respondo. Tchau, até amanhã, gente.